Mudando de assunto, veja só, em Caçador, no meio oeste do estado, o presídio do município acabou interditado através de uma ordem judicial, justamente por causa da lotação. A unidade tem quase o triplo do que é permitido para presos. Mais informações com o repórter Andrés Anfonato. Boa tarde a todos. Desde ontem, o presídio de Caçador não pode receber novos presos e nem transferências de outras unidades. A decisão foi tomada pelo juiz Ianique Caibê, que segundo ele, hoje existem 270 presos dentro da unidade, sendo que a capacidade é de apenas 96. Uma das preocupações é com relação a 20 presos que vieram do litoral no final do ano passado. Seis deles já foram transferidos, mas outros 14 continuam no município. Em uma entrevista concedida a uma rádio da cidade, o juiz afirmou que inclusive estava sendo organizada uma rebelião dentro da unidade prisional. Essa informação havia sido repassada por um familiar de um desses presidiários. Além disso, o juiz disse ainda que alguns desses presos vindos do litoral pertencem a uma facção e que estariam tatuando em outros presidiários o símbolo desse grupo de bandidos e também fazendo discurso dentro das celas a fim de conseguir novos membros para a facção. Hoje, a unidade não pode mais receber nenhum novo preso e deve ficar com 250 presos segundo a determinação do juiz. 20 a menos do que tem hoje. De Chapecó, Andrés Anfonato para o SBT Meio Dia.